Ai, meu Deus, é possível que ele não corra mais que isso, juro, não é possível Ele não vai querer me ajudar, ele não vai querer me ajudar, não é mesmo? Não, eu vou matar ele Por favor, não Ah, não Sara Ok, mexa as mãos, querida Eu sei, querida Eu sei Escuta, eu sei que isso dói Você vai ficar bem, fica comigo Tá, eu vou pegar você Eu sei, querida, eu sei que dói Vamos, querida, por favor Eu sei, querida, eu sei Não, querida, querida, não faz isso comigo, querida, não faz isso comigo, vamos Não, 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 por favor, meu Deus Por favor, por favor, não faz isso, meu Deus Eu sei, querida, eu sei, querida, eu sei Obrigado.